Sou pequena demais, um grão de areia Perdida e vencida num tempo sem ré Um insignificante vazia com meia Uma onda sem praia, muito menos maré Mesmo assim tenho medo da maré cheia Levo a tudo a rebote, um idoso a miré Sinto me identificar o fumo que voltei Numa antiga e abandonada chandé Logo hoje, quando a chuva lavou as ruas Ao caminhar mais leve pelas calçadas Senti que o tempo é sempre madeiro Corre igual a nossa vida federária Ao caminhar mais leve pelas calçadas Senti que o tempo é sempre madeiro Corre igual a coça, ferido, temeraio Não entendo se é do meu imaginário Ou se corro em busca das borboletas O tempo é um mistério, uma dança sem fim Entre o sonho e a vida, entre eu e o sim A chuva cai leve, o sol pode brilhar Mas eu sigo buscando o grupo sem parar Mesmo assim tenho medo da maré cheia Levo a tudo a rebote, um idoso a miré Sinto me identificar o fumo que voltei Numa figa e abandonada chandé O tempo é um mistério, uma dança sem fim O tempo é um mistério, uma dança sem fim Ou em busca das borboletas, enfim Corre igual a coça, ferido, temeraio Não entendo se é do meu imaginário Ou se corro em busca das borboletas O tempo é um mistério, uma dança sem fim Ou em busca das borboletas, enfim Por igual a coça, ferida, temerai Não entendo se é do meu imaginário É enfim Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir